Bom, meu nome é Michel Blanco, sou casado com a Júlia, sou pai da Yolanda e da Tereza, e juntos a gente divide a casa com dois cães, a Cora e o Joca, acho que isso é importante para situar a gente quem é no mundo. Bom, eu sou Head de Relações Públicas da Natura & Co., a Holding, o grupo Natura, onde eu estou, eu entrei na Natura em 2009, ou seja, já são quase 10 anos entre Natura, a marca, e a Holding, a Natura & Co., onde eu estou hoje. Bom, então, gostaria de começar perguntando qual o papel de um Head de reputação e comunicação corporativa? Bom, a despeito desse nome, que pode parecer pomposo, a atribuição principal é ser o Relações Públicas da Organização, você cuidar da comunicação corporativa da organização. Isso inclui basicamente três dimensões, a parte de assessoria de imprensa, comunicação interna e comunicação institucional. mas se a gente for resumir a uma palavra, eu colocaria posicionamento. O papel dessa cadeira é ajudar a organização a posicionar-se perante os diálogos com seus diferentes públicos, sobretudo por meio da imprensa, formadores de opinião e entes correlados. E como a Natura vem conseguindo ser a empresa melhor reputada? Acho que o que faz a Natura ter a reputação que ela tem é a sua disposição para o diálogo. Acho que é uma empresa que ela foi construída ao longo da sua história como uma empresa em rede. Desde o seu princípio, a Natura foi construída por meio de muitas vozes e uma rede muito ampla e essa vontade para a disposição de dialogar, mas com a intencionalidade de ouvir e uma escuta ativa com a intencionalidade de agir. É uma empresa que é muito permeável. Eu brinco que a Natura é um grande veículo de comunicação. Comunicação por meio dos seus produtos, daquilo que é essência e propósito da empresa. Mas ela é um grande veículo no qual ela não é dona dessa narrativa. A narrativa é construída por meio de muitas outras vozes. A gente está falando de uma empresa que atua na venda direta, que tem 2 milhões de pessoas consultoras vendendo seus produtos na América Latina. Acho que o que faz a Natura ocupar esse espaço é essa disposição para o diálogo. Uma empresa que está aberta, permeável e que se posiciona. Mas, acima de tudo, uma empresa que tem uma atuação muito condizente com o seu propósito. que tem aquilo que no jargão se chama walk the talk, que faz com que as suas ações e seus discursos tenham uma ressonância com aquilo que a empresa acredita. Há uma distância, uma proximidade muito grande entre crença e ação. E poderia nos explicar o que seria a cidadania corporativa? A cidadania corporativa acho que é a percepção e o entendimento de que, no mundo de hoje, não basta a empresa simplesmente gerar lucro e dividendos para os seus acionistas. Ela precisa honrar o seu contrato social. Ela precisa ter uma ação que justifique aquela licença que foi otorgada pela sociedade para que ela possa operar. Então, cidadania corporativa é você entender o papel dessa organização para o mundo, de modo que ela ajude a tornar esse ambiente melhor. Que ela crie condições para que, e pensando na sua materialidade de negócios, daquilo que ela faz como que está na sua essência do seu negócio, de maneira a devolver para a sociedade algo melhor. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa é um entendimento daquilo que você precisa fazer para além, é mais do que gerar lucro e dividendos para os acionistas. Você justificar o seu contrato social, justificar a licença que foi otorgada pela sociedade. E buscar atuar de maneira incisiva para melhorar aspectos daquela, alterar para melhor aquela realidade na qual você opera. não é mais falar em mitigação de impacto. É como trazer no seu próprio modelo de negócios soluções que tragam melhorias para a vida daquela comunidade na qual você está inserido, na realidade em que você opera, nos seus meios de produção, no produto que você entrega. E naquelas causas em que, de fato, faz sentido você se posicionar considerando a sua atuação e o propósito da organização. É agir de maneira coerente com aquilo que você prega. Acho que a cidadania corporativa é você ter uma agenda de ESG que seja, de fato, incorporada no seu modelo de negócios, e não como um pedágio para a mitigação dos seus impactos negativos. E sim enxergar como você pode direcionar os seus meios de produção, os seus produtos e serviços para a melhoria daquela realidade que você está inserido. O senhor falou de ESG. Como a Natura lida com as práticas da ESG? A Natura parte do pressuposto que os desafios socioambientais são um motor do modelo de negócio. O modelo de negócio da empresa é transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Essa é um pouco a lógica da organização. é trazer isso para dentro da sua maneira de ser e fazer. Por exemplo, um exemplo bom, a linha Ecos, que utiliza ativos da biodiversidade da Amazônia. Ativos da biodiversidade que são colhidos de maneira sustentável por meio, com a participação de comunidades que atuam desde a pesquisa e para que vai descobrir a vocação daqueles ativos. E que são remuneradas não só pela venda daquele insumo, mas pela repartição de benefício. Por compartilhar o seu conhecimento tradicional associado a essa pesquisa. E é um produto em que você tem uma situação de ganha-ganha. Em que o consumidor tem a rastreabilidade daquele produto. Ele entende de onde aquilo vem. Ele sabe exatamente o benefício que aquilo gera por ser fruto de uma extração sustentável em uma área de manejo. O comunitário recebe pelos serviços que ele presta, pelo ativo que ele vende. E é um produto que gera um ciclo virtuoso. Quanto mais ele vende, mais renda ele gera, maior a área preservada, porque faz sentido preservar. E é por meio dessa pesquisa, por exemplo, que você chega em um ativo como a ucuba, por exemplo. Que é uma semente cuja espécie, a árvore, valia pelo seu tronco e não pela semente. Era uma árvore que era derrubada para ser vendida por 45 reais, mais ou menos. E por meio de pesquisa você consegue descobrir que a semente da ucuba é um hidratante poderoso. E que com a colheita de uma única árvore você consegue a renda três vezes superior ao tronco. Isso é uma conta que é bem óbvia para quem está lá. Ele vai deixar a árvore em pé ou ele vai derrubar? Ele vai ganhar três vezes mais numa colheita, num ciclo de vida da árvore que vai de 10 a 15 anos ou ele vai ganhar uma vez só derrubando aquilo? Mas isso é possível por meio da pesquisa, por meio da colaboração e parceria com as comunidades. Mas é desse tipo de modelo de negócios que a gente está falando. que você, por meio da pesquisa, você consegue ressignificar o valor ou trazer o valor devido para os ativos da floresta. E você entender que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. Aí essa é uma árvore que estava ameaçada de extinção. Com isso você conseguiu se tirar a espécie da lista de espécies ameaçadas. Da Natura, quando a gente fala de ESG, é trazer isso para dentro do seu modelo de negócios. Não é um pedágio. Não é algo pensado como uma ação para mitigar um impacto negativo. É trazer isso para dentro e fazer com que o impacto positivo seja fruto da própria atividade comercial da organização. Reputação é algo intangível, não é uma realidade objetiva. Trata-se de uma percepção. Então, como você lida com isso na Natura? De novo, um diálogo. A reputação não é uma realidade objetiva, ela é construída por meio da percepção. Ela se dá naquilo que é a imagem que o outro faz de você. Não é o que você diz de você mesmo, é o que o outro percebe em você. Agora, para o outro perceber e conseguir, de fato, criar uma imagem a seu respeito, você precisa ter uma relação. É um ato de conversa, conversacional aqui. Agora, ninguém quer conversar com alguém que só fala de si mesmo. Então, é um ato de escuta, de diálogo, de troca. Então, ele é um ativo intangível, baseado na percepção, mas que é construído por meio do diálogo, por meio da troca. E essa troca só vai ser genuína e legítima se você tiver, de fato, a intenção de ouvir. A intenção de ouvir e fazer alguma coisa a respeito. E ela é uma percepção construída por meio do diálogo, mas ao longo do tempo. E baseado no seu comportamento ao longo desse período. Do seu comportamento, das suas ações, do impacto que isso gera. Então, a construção de reputação, ela leva em consideração, sobretudo, o outro. É o impacto que você tem em relação aos seus públicos de interesse. Mas é um exercício que demanda uma análise, uma autoanálise muito grande. Para você entender o lugar que você ocupa, a presença que você precisa ter. Para fazer com que a imagem que você deseja ver refletida, de fato, seja alcançada. Quais são as ações e quais são as atitudes que você precisa adotar para que o outro perceba a imagem que você quer ver refletida? E erros que você vê hoje em empresas, em termos de reputação de marca? Tem muitos. É uma demanda muito grande da sociedade para que as empresas se posicionem sobre temas sensíveis. E aqui é um campo muito sensível. Eu vejo alguns erros sendo feitos em nome da boa vontade de se manifestar, de se colocar em um posicionamento a respeito de um debate. Mas muitas vezes são empresas que não têm legitimidade para isso. ou se posicionam publicamente, mas as suas ações não condizem com aquilo, com o discurso. Uma empresa, por exemplo, falando de diversidade, sendo que internamente não tem a diversidade no seu quadro de colaboradores. Isso é um caso. E acontece mais do que a gente imagina. E o efeito colateral acontece, acontece nas redes. Porque o outro erro bastante comum é as empresas também não estarem prontas para o que é o diálogo. O diálogo é contraditório. É você receber o contraditório. Muitas vezes você vai ouvir aquilo que não gostaria. E como você lida com isso? Então, engajar-se no diálogo, no debate público, é estar aberto. estar aberto a críticas e saber como lidar com elas. Eu acho que a maneira com que você reage a esse tipo de questionamento é fundamental para a construção de reputação. E eu queria terminar perguntando algumas dicas e conselhos para estudantes de comunicação. Fujam. Eu acho que tem uma dica que é... Dica, né? Quem sou eu para dar dica a alguém. Mas algo que eu vejo... Que eu vejo que falta você conseguir apreender o que se passa no mundo externo e ao mesmo tempo entender o ambiente que você está inserindo. O papel do comunicador dentro de uma empresa é tentar conciliar duas coisas que nem sempre são fáceis. Aquilo que as pessoas querem ouvir com aquilo que a organização quer dizer. Esse é o campo do profissional de comunicação. Buscar esse entendimento entre o que as pessoas desejam ouvir e o que a organização quer falar. Porque, às vezes, a organização quer dizer alguma coisa e, lá fora, só se fala de outra coisa. Como achar esse campo? Esse é o papel do comunicador. E, para isso, isso exige uma capacidade de leitura muito grande nesses dois extremos. Porque eu uso bastante essa... Faço muita recorrência essa figura de imagem que a área de comunicação corporativa é como uma janela da organização. Uma janela para o mundo. Porque, ao mesmo tempo que ela revela para o mundo externo como é essa organização, ela permite que as pessoas do lado de fora possam enxergar essa organização por dentro. Arrumando um pouquinho, colocando o sofá de um lado, mostrando... Põe um vaso, ajusta o abajur. Mas ela é a área que ajuda as pessoas a apreenderem, a enxergarem como é essa organização por dentro. Você pode fechar um pouco mais a janela, abrir um pouquinho a cortina e tal, mas ela precisa mostrar essa realidade. Esse é o papel da área de comunicação corporativa. E realidade e verdade são uma coisa absolutamente importante aqui. Porque essa imagem não pode ser uma imagem manipulada. Você pode puxar a luz, puxar o abajur, trazer um vaso, mas o vaso tem que estar lá. Você não pode criar um vaso. O vaso tem que estar lá. Você pode melhorar o ângulo pelo qual ele pode ser visto. E, por outro lado, é a área que vai permitir a organização enxergar o mundo como ele é hoje. É uma área de mão dupla. É uma área de diálogo. É uma área de estabelecer pontos. A área de comunicação externa, nesse papel de ser uma janela para o mundo, ela ajuda tanto as pessoas a enxergarem o que é a organização por dentro, mas ajuda a organização a enxergar e apreender a realidade do mundo lá fora. E é a área que vai ajudar a organização a entender se, como e quando ela deve se posicionar. Se faz sentido ela se manifestar sobre determinado assunto. E de que maneira ela pode se posicionar. Quais são os elementos que precisam ser considerados pelo impacto que ela deseja ter lá fora. Então, em outras palavras, é a área que, nesse momento, vai dizer pode dar errado ou pode dar certo se a gente seguir por aqui e por ali. Então, a área de comunicação corporativa é um pouco isso. Enxergar, estabelecer pontos, conectar e criar condições para o entendimento, para o diálogo. Então, é isso. Muito obrigada pela entrevista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí